E aí pessoal, beleza? Bebeí que doidão era pra mais um vídeo e hoje eu estou com o Bebequira pra jogarmos Minecraft no modo sobrevivência! Eu tô pegando madeira com tudo aqui Bebeí que tá pegando bastante madeira porque hoje o bagulho vai ficar louco galera A gente vai usar essas portais guns aqui ó, que é as arminhas de portal do Minecraft E olha só, a gente já vai fazer um grande desafio aqui no começo, deixa eu tirar esses matos aqui da frente ó, que esses matos vai atrapalhar nós Eu vou colocar aqui ó, um portal Bebequira e lá na frente eu vou jogar um outro portal ó, vamos ver, vamos ver se eu consigo Boa, consegui mano, vou te jogar um pouquinho mais pra baixo, caraca é muito legal essa arminha mano Então pessoal, eu e o Kira, vamos ter que chegar naquele portal, entrar nele tá bom, e sair por aqui por esse outro Antes de a gente fazer isso mano, quero ver quem consegue deixar o gostei aí e se inscrever no canal né mesmo Kira? Com certeza, vamos ver se eles estão bons aí Muito bem, então agora que a gente vai começar o vídeo, a gente deixa no time 7000 e tá valendo Dole uma, dole duas, dole três, valendo vai galera, deixa o gostei aí, deixa o gostei aí a gente tá correndo Quem não é inscrito, se inscreve, vídeo no canal todo dia, ó, uau, passei pelo portal Olha que da hora Kira, quer ver ó, sai lá desse portal pra aparecer no outro amarelo lá pra galera ver Nesse ó, ó lá galera, se liga que ele vai entrar, ó lá, hi hi hi, muito legal mano Então Kira, já que eu já tô com esse botão direito aqui ó, pra esse portalzinho aqui ó Eu vou fazer um negócio mano, enquanto você tá pegando madeira, pegando... Tô fazendo machado pra nós Isso, ferramentas, eu vou fazer um negócio diferente aqui ó Eu vou ir procurando uma ravina, uma caverna pra pegar minérios E aí você joga os itens tudo lá dentro depois pra mim, do portal Fechou Que aí vai sair aqui embaixo Ó, já encontrei, já encontrei minério de ferro Pode jogar aí uma, uma picareta, alguma coisa aí, umas madeiras pra mim, por favor Ah, mas Kira já fez o, já fez o... Já fiz o portal, pode jogar E galera, lembra, olha lá ele lá ó, lembrem que o Kira tem canal no YouTube mano Passa no canal dele, depois ele sempre comenta aí embaixo Se inscreve lá, deixa bastante like nos vídeos dele, beleza? Vamos que vamos Kira, eu preciso... Ó, eu vou... Hi hi, o negócio que eu vou fazer ó Faz uma picareta legal aí pra mim ó Boa mano, aí sim Mano, sobrevivência com portais é muito legal cara Por quê? Porque a gente consegue jogar os itens Ó, joguei Onde quer que a gente esteja véi, é muito louco isso Enquanto você tá aí mano, eu vou buscar, é, ver se eu acho animal, beleza? Pra eu pegar umas carnes Muito bem ó, sabe o que eu vou falar pra você? Hã? É, pega mais um pouco de madeira enquanto isso Aí que você tá aí perto Porque eu vou jogar uns itens pra você aí que vão te ajudar demais, tá? Beleza Boa Pedra e carvão Pra você conseguir, é, botar os ferros que eu vou pegar aqui, beleza? Beleza, mano, eu preciso fazer um machado de pedra Porque aqui não funciona o outro machado Eu vou pegar aqui da sua ravina rapidinho mais pedra Boa, eu já joguei aqui ó, bastante pedra aqui ó Joguei tudo lá dentro Tudo lá dentro Ó, deixa eu ver E carvão também eu joguei aí dentro E aí, enquanto isso, eu vou pegar os ferros que tão aqui Nossa, tem ferro pra dedéu, mano Demos sorte, hein Boa Boa, mano, você achou uma bela de uma ravina, hein? Peguei uma bela, é uma bela de uma caverna A ravina é aquelas que... É, não é, a ravina é lá embaixo, né? É aquelas compridas É aquelas que parecem um feixe, assim, uma compridona, assim ó Parece uma passagem Boa Mano, sete ferros Já dá pra você fazer o seu machado Fazer a minha picareta e o bagulho já vai ficar... Eu fiz um machado de pedra mesmo De pedra já resolve o problema Ah, então tá bom, mano Ó, eu acho que vou pegar mais carvão pra fazer tocha Pra iluminar essa caverna Porque eu tô achando Que essa caverna cavernosa é muito boa É, ela parece ser boa mesmo, hein? E outra coisa Já já vou precisar de comida Você vai ter que jogar a comida pelo portal Vou jogar o portal lá pra baixo, beleza? Beleza, ó, tô colocando ferro pra assar aqui Enquanto asso eu vou buscar comida, mano Tranquilo Nossa, os portais no Minecraft ajudam demais a gente facilitar a troca de item principalmente E também passar de um lugar pro outro no mapa Por exemplo, ó É verdade A bancada de trabalho Tá aqui, tem bicho Tem bicho Já vou meter a marreta Já vou... Cuidado aí, mano Não, cuidado nada, velho Cuidado nada, porque eu vou dar pancada nele, ó Ele é forte A galera sabe que aqui no canal Tem o mod Tech Guns Que é um mod muito mais difícil de jogar Minecraft Não é mesmo, Bequira? Nossa, a gente sobe porque eles têm arma de fogo Têm arma de fogo Eles dão balinha, mano Eles dão balinha Eles dão tirinho, velho Esses zumbis são zumbis tipo guerreiros soldados É isso mais ou menos, isso? É, zumbis futuristas malucos da guerra Nossa, isso daí é uma loucura mesmo, né? Porra Já é difícil ter uns zumbis no Minecraft Os Creepers E coisa e tal Os Endermans Os Esqueletos Arqueiros Principalmente que atiram de longe, né? Que enchem o nosso saco Mas aí Aí quando a gente pega um zumbi desse, mano Dá problema que ele dá tirinho lá de longe Esse dali tava de... Ele tava com coisa de mina Saca? Eu acho que ele era mineiro Minerador Mineiro? Minerador Você não sabia que lá em Minas Gerais As maiores minas de todos os tempos? Por isso que chama Minas Gerais, né? Isso, tem Minas Gerais Por todos os lugares generalizados Só a pior Eu peguei bastante frango, mano Consegui bastante frango Muito bom Lá em Minas Gerais, mano Eles encontram muita pedra preciosa Você sabia? Verdade? Verdade, verdadeira Tem muita mina lá Tem muita coisa Tem carvão lá também Nossa, coisa demais Você não tem nem noção Aí sim Ô, eu acho que meus ferros já deu certo ali Que tava coisando E seus ferros também Eu acho que não perdi Peraí, eu tenho que achar você, mano Você tem que deixar sempre um portal aqui E aí quando você fugir pra longe Você joga o portal de volta aqui Você coisa, entendeu? Ah, tô aqui, ó Já tô chegando É que eu tô sem poder correr Porque tá hoje Ah, você tá sem comida, né? Beleza, mano Agora a gente tá Fazer uma fornalha Pra eu assar esses frangos Tranquileba Eu tô com a picareta A fornalha eu vou fazer aqui pra você Mas eu não tenho coisa ainda não, viu? Boa Não tenho coisas pra fazer fornalha Joguei aí, ó Eu joguei o machado lá atrás pra você, tá bom? Beleza Eu vou fazer aqui pedra Pra pegar e fazer mais uma fornalha Eu acho que tem que tampar esse lugar aqui, ó Que tá atrapalhando a gente Essa água De onde tá vindo a água? Dali, ó Vou tirar essa água daqui, ó Que ela atrapalha a gente de passar Boa Já tampei Cara, vamos fazer um negócio diferente Quando você fizer as comidas aí? Eu tô fazendo aqui, ó Já tô assando o frango, pai, não Beleza Vamos fazer um bagulho doido aqui daqui a pouco Deixa eu ver Ah, essa caminhada já acabou já É ferro isso? O que que é isso, mano? Deixa eu ver Já acabou com seus ferros, bebique? É ferro É, eu tenho alguns ferros aqui Eu fiz machado pra você E eu vou colocar mais ferro aí Pra você fazer alguma outra coisa Boa Beleza Eu vou colocar aqui mais um baú pra nós, então Mais um baú Tranquil, é, Bah? Ah, deixa eu ver aqui O portal tá aqui atrás Nossa, dá pra ver o portal através da parede Isso é muito bom Como assim? O que que você quer ver? O que que você quer de item, quer dizer? Eu preciso de item de ferro Que se você tiver algum Picareta joguei Muito bom Agora deixei os outros minérios assando Se você coloca um portal E você tá através de uma parede Você consegue ver ela, ó Tipo Você consegue ver o portal Só que você precisa deixar a arma na mão Tá ligado? Tô ligado, mano Saquei Só que como eu que fiz o portal Você não consegue ver Esse que é o problema, né? É, eu acho que é isso Boa Eu acho que essa caverna aqui já era, hein, mano? Já explorou tudo? Ah, sim Acho que sim Eu vou pegar mais um pouco de carvão rapidão aqui E eu vou procurar alguma outra caverna cavernosa Ou será que seria legal cavucar até o infinito e além? Eu acho que Será que não é bom você cavucar A gente faz uma cavucação lá embaixo Um portal lá embaixo Pra cá, pra cima? Boa, mano E nossa casa poderia ficar lá embaixo Porque fica protegida E aí a gente entra pelo portal na casa Sim, boa ideia Nossa, isso é muito bom E os monstros, eles não são tão ligeiros igual a nós Não são espertinhos, né? Eles não vão colar com nós Não, certo não É E o bom disso daqui, ó Se você colocar um portal do lado do meu Você também consegue enxergar ele sempre, tá ligado? Verdade, mano Tá, eu joguei pedregulho Carvão também joguei aqui Vou fazer mais algumas Mais algumas dessas Dessas tochas Porque a gente precisa de uma boa iluminação lá embaixo É difícil Boa Ó, mano Coloquei aqui no baú Trinta e duas tochas caso você precise Você fez comida aqui? Tem comida aí na porneira que tá vazando Boa Vou comer um frango assado Vou ficar fartão agora Vamos descer, mano Vou descer, vou descer bastante agora Eu acho que vou descer por aqui, galera, ó Ó, eu cheguei no bioma de areia aqui, mano Você chegou no bioma de areia O que que dá pra achar no bioma de areia? Legal É só pra fazer vidro se for precisar Mas acho que mais nada É, acho que mais nada também não É que tá perto de umas galinhas aqui Por isso que eu vou fazer um portal pra cá Pra eu voltar pra ir também Perfeito Isso vai ser muito bom Porque daí você derrota as galinhas E a gente vai tá bem alimentado, velho Isso mesmo Beleza Ó, peguei bloco de marble Esses blocos de marble É legal pra fazer a casa, hein Sim, mano Dá pra gente fazer pelo menos o chão, né Da casa de bloco de marble É isso mesmo Que é um bloco branco É um bloco bem bonito Esse bloco aqui, eu gosto Tranquileba Beleza, vou colocar mais frango passar Frango passar Isso aí mesmo Vamos fazer o quê? Um escondidinho de frango Vamos fazer coxinha de frango O que que dá pra gente fazer? Nossa, é muito bom se tivesse aqui, hein É, a gente vai botar uns mods já Já em breve de comida gostosa, né Que tá faltando Acho que eu devo pôr Que eu devo pôr Pegar mais madeira Eu acho que é bom você pegar Um pouco de madeira E aí a gente podia fazer As portas da casa Poderiam fazer várias coisas Verdade Tô pegando muita madeira Aqui na marretada A galera tá gostando Aqui certeza Desse vídeo de sobrevivência Mas a gente tem que usar Mais o portal, mano O que que você tá querendo De itens aí Pra jogar pelo portal? Ah, e eu preciso de ferro, mano Ferro? O ferro ele tá lá Ah, você fez um portal Lá no começo? Eu fiz um portal Tem um portal meu aqui no começo E o outro tá lá na areia Tá, beleza Vai pra onde você quiser Já tem um portal no começo Aí eu vou usar esse portal Pra levar os ferros pra você Sacou? Saquei Boa ideia Vamos usar Não vamos perder tempo não, mano Bora Vamos meter o louco Porque o céu tava assando lá Eu acho que até você ir Pra algum outro lugar Já vai dar o tempo Pra eu conseguir Voltar pra ir Pegar os ferros E fazer algum item Acho que eu vou fazer espada Me vem aí que tem um dragão aqui Eu vou voltar Não é possível Será que ele Eu acho que ele não vem pro portal não Vamos zoar Vamos zoar ele Vamos, vamos, vamos Calma, calma, calma Calma que a galera tá vendo aqui Eu vou fazer um buraco Pra eu conseguir Colocar As tochas, mano As tochas aqui Pra poder iluminar, né Boa Eu nunca passei de ferro Que foi o que deu Tranquilo, é, Bá Botão direito Voltei Eu devia ter feito uma espada Você tem mais ferro aí? Tenho nada, velho Tô só o pó da gaita Tá Vamos zoar ele Vamos zoar ele Você usa seu portal Pra voltar? Olha aqui, ele tá aqui, ó Tá, beleza Vamos ver, vamos ver Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali, 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 ó Nossa, vamos zoar ele Vamos dar uma paulada nele Você tá correndo? Vamos, vamos Ele não vai entender nada, mano Vamos usar o portal Nossa, mas tem que trazer Eu acho que é melhor você botar O seu portal, ô, Bebequira Mais perto, aqui, ó Nossa, ele tá Ele tá metendo louco Coloca o portal pra cá, assim, ó Por enquanto, aqui, ó Beleza, beleza Boa Coloquei aqui atrás Não, coloca na frente Pra gente fugir logo Tá, peraí, peraí, então Calma, calma Vamos dar a volta Vamos usar o portal pra zoar ele Vamos usar o portal Vem, 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 vem Se liga, vou fazer uma ponte Vou fazer uma ponte Mano, tá ficando de noite É, mas você tá perigoso Cuidado que ele vai te ver, hein Aí eu vou me arriscar Ele tá me arriscando Corre, não vai dar pra dar pancada nele, não, velho Ele pegou, ele pegou Não é possível Não, não vai pegar você, não Já deu a pancada Deu a pancada Corre, corre Eita, pega Corre, corre, mano Cadê ele? Vou dar mais outra Vou dar mais outra Vou dar mais uma pancada Deixa ele vir atrás de nós Deixa ele vir atrás de nós Nossa, ele tá muito doido Nossa, deu ruim Ele deu ruim Ele tá no portal Ah, ele tá guardando o portal agora Como é que eu vou fugir? Você quebrou o portal Não Não, olha pra ele Pera, pera, vou abrir outro Vou abrir outro Não, não, eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir voltar Cadê você? Não Eu vou dar uma pancada nele, mano Ele tá achando que ele é quem, esse bicho Ah, ele vai me derrotar É um zumbi Ih, Bic Nossa, a base foi invadida por zumbis Consegui Nossa, a galera viu Nossa, deu ruim Corre, vou embora Vou embora Nossa Entra no portal Fui derrotado Tem zumbi lá e tem zumbi aqui também Tem zumbi Olha o Tech Guns como é que é, galera Que doideira É, não dá, mano Eu vou ter que fugir Cadê, cadê meus itens? Boa E tinha outro dragão aqui Boa, calma Vai dar tudo certo, você vai ver Burra Sai fora Sai fora, bicho Eu tô com o coração só Mano, cadê aquele A gente tem que ir pra outra caverna cavernosa agora Ih, eu fui pro Berenel Você foi pro Berenel? Ai, meu Deus do céu Calma Relaxa Relaxa, Kira Mano, eu tô perto do dragão Tô vendo você aí Eu vou pegar meus itens Fica tranquilo Você tá perto do portal? Tô, eu tô querendo pegar meus itens Tô vendo você aí, ó Os bichos tão vindo atrás de mim Eu tô segurando eles Boa, peguei aqui os itens Beleza Ah, é o seguinte, mano Eita, tem bicho pra dedéu Eita aí Peraí, eu tô com uma portal gun só Calma que deu ruim Eles tão dando tiro Tão dando tiro Tão dando tiro Nossa, você é muito forte Esse bicho É muito forte, mano Você é louco E os portal gun também, né Porque é survival, né Achei uma portal gun aqui perdida Tava perdida aqui Beleza Muito bom Tranquilo É, eu tô dentro da água Ele me dá tiro dentro da água, esse bicho Ele dá, mano Ele é filho da mãe Calma 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 Ai, não, consegui Quase consegui, Kira A gente vai usar a nossa portal gun pra fugir deles Eu já tenho ela Não tem outra coisa Não tem problema Não tem problema A gente vai conseguir Calma Onde tá, boa Calma Eles tão protegendo a portal gun Eles sabem que é poderosa Com certeza Nossa Deu ruim Deu ruim, deu ruim Eu já sei onde tá a minha portal gun Eu também tô com uma só na mão Não, mas agora eu já sei onde ela tá Vou cair em cima dela Certinho Eu já vou sair vazada Boa, 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 boa Tô me escondendo aqui, mano Boa Nossa Ele me deu um dano Um dano, não é possível É só um tiro e sem armadura, mano É por isso que a gente joga no hardcore, né, Minecraft Verdade, sim Boa Cadê nosso baú? Vou colocar os itens no baú Você acha que eu sou burro? Ah, boa ideia É Tem um machado aqui, ó Vou usar o machado pelo menos pra dar uma marretada neles Mano, a gente vai usar a nossa portal gun pra mostrar pra galera Que dá pra usar ela pra meter o louco, mano Boa Da hora, mano, tô gostando É difícil de cuidar de quem deixa o vídeo top, mano Beleza Calma aí Eita, tem um monte dentro da caverna Nossa Tem um monte dentro Só põe tal dentro ali na caverna, meu Henrique Tô derrotando Relaxa Pode ficar tranquilo Eu derrotei alguns Vem Eita, pega Tem mais Tem mais, tem mais Tem que tirar eles daqui Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Não tem jeito Tem que botar eles Cadê a aguinha? Eu não sei onde tá a aguinha A aguinha que caiu nossos itens O laguinho ali tá ali pra trás Ai, meu Deus Aí é onde tá indo mesmo Aqui onde eu tô indo? Por aí Ah, já achei, já achei Boa, vou chegar, vou chegar Vou guardar todos os itens no baú Que daí a gente fica de boa Cadê esse negócio? Achei Oxi Tá aqui, tá aqui, tá aqui Você pegou a portada que eu soltei aqui? Ai, ai, ai Eu vou ser derrotado Fui derrotado Boa, boa, boa Calma que vai dar certo Calma Mano, olha quantos bichos que tem Não, não tem como A gente morre e perde os itens Boa Boa, calma Boa Mano, eu já sei uma técnica Qual? Você vai primeiro Você Se auto Mutila lá Pula na cabeça deles E eu vou pular em seguida Vai, vai, vai Lá no laguinho? É, mas já tão atirando em mim Já tão atirando em mim Já deu oi Vai Vai, 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 vai Cadê? Cadê o laguinho? Olha aqui, ó O laguinho Portal gun, peguei uma Peguei uma também Boa Beleza, vamos fugir Vamos fugir, vamos fugir Boa Agora é o seguinte Agora é o seguinte, ó Presta atenção no que eu vou fazer Ó, tô puxando eles pra cá Você tá vendo? Tô vendo Você consegue ir lá? Lá onde? Lá, enquanto eles estão em mim? Lá não, lá no portal que a gente fez? Lá no laguinho Bora Por que que tem lá? Todos os itens Ah, meu Deus Ai, 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 aranha Ai, deu ruim, deu muito ruim Eu vou colocar os itens no baú antes de pular de cabeça Boa, boa, boa Calma Calma, a gente vai se salvar A gente não desiste Jamais Jamais, isso aí mesmo Beleza, tá vindo bicho Vou colocar um lugar aqui, peraí Tá vindo bicho A gente vai desviar Calma Tô desviando, a galera tá vendo Tem problema não, velho O bagulho é doido aqui, ó Vamos Vamos Sai fora Sai fora Sai fora Entra aí Entra aí Sai fora Ah Não é Tive uma ideia O que? A gente pega os blocos de pedra E bota no lago Porque a gente consegue pegar os itens mais fácil Entendeu? Entendeu Nossa Eu pulei e eles já me dão um tiro na cabeça, velho Mano Ai, quase que eu consegui Quase Eu não vou desistir, não Calma Será que a gente faz um machado antes de bater neles? Por que machado? Pra derrotar eles Acho que dá, não dá? Calma Você conseguiu pegar a picareta Boa Eu já tive uma ideia Calma Vamos ver se eu consigo Eu consegui jogar Eu consegui, tipo, eu entrei Mas eu não consegui passar no portal Não dá Não dá Calma Eu acho que é melhor a gente derrotar esses bichos Perto aqui, ó E a gente morre E daí Ah, já sei Calma aí Nossa Eu tô usando bug Eu tive uma ideia Qual ideia? Tive uma ideia Tive uma ideia Me ajuda, me ajuda aqui É um dano só que eles me dão Calma, calma, calma A galera viu A galera viu Calma Calma Eu vou usar o portal no survival Pra meter o louco Aqui, ó Calma Calma, calma, calma Agora eu vou voltar Agora eu vou voltar Calma Ele entrou Entrou no portal Não é possível Ele conseguiu passar? Passou Passou Foi atrás de mim Não vai dar certo Eles são muito inteligentes Peguei, peguei também Nossa Tão dando tiro pra todo lado Coloquei um jit no baú Coloquei um jit no baú Vou pegar mais Boa Boa, mas tem muito bicho que dá tiro Acabou Galera Na moral Peguei, peguei A gente descobriu nesse vídeo Que esses bichos do portal gun aqui não dá Meu Deus Calma, calma, calma Do tech gun É Não tô nem Ah Do tech gun não dá pra fazer nada Calma, calma Impossível Impossível, é impossível Eu desisto Eu desisti agora Ó, espero que vocês tenham gostado Vocês viram o exército de monstros que tem E mesmo assim a gente não conseguiu fazer nada contra eles É muito bicho Como é que a gente vai pegar os itens aqui, ó Só se esperar amanhecer Eles conseguiram usar o portal gun ainda, hein No portal Conseguiram Mano, eu não tô conseguindo entrar aqui e bater neles antes que eles me matam Não tem como, ó É um dano É um hit, é um hit só É um hit Esse tirinho deles São os monstros mais poderosos do Minecraft A gente gosta de... Ai, a gente gosta de dificuldade, né mesmo, Bequira? Com certeza, a gente fica bom Boa, calma Impossível também não dá, né É Acho que se a gente entrar junto nesse portal azul A gente consegue É que você tá muito longe de mim Calma aí Eu peguei uns itens e coloquei no baú aí Se você olhar o baú eu peguei um Sim, mas entra no azul comigo Que eu acho que a gente junto dá certo Boa, calma aí Ó, entrei, tô aqui dentro Calma Ó, eu tô fazendo o quê? Eu tô tirando a água, tá ligado? Tá, mas eu já morri, eu faleci Não tem problema, não tem problema, ó Puxa eles, ó Puxa eles Puxa eles Boa Boa, ó Puxa eles Aí eles vão me derrotar, ó Aqui, ó Eles vão me derrotar aqui Muito bem Eles tão dando tiro nele mesmo Liga, eu acho que por conta do portal A gente... É... Eles se juntaram também Consegui, consegui Não, calma aí que vai dar tudo certo Calma aí, calma aí Já coloquei umas madeiras Boa Boa Mano, eu já tô conseguindo Colocar umas madeiras Tamanhecendo Eles vão ser derrotado Eles vão ser derrotado Eu revive já morro Você tem que entrar no portal azul Você não tá entrando comigo Mas não quer, o meu espalhão Tá cercado Dá, mas é só entrar correndo Boa, 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 boa Consegui, tô derrotando A galera tá vendo Ah, moleque Vai 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 duvidando de mim Vai duvidando de mim Eu tô encurralado Não, aqui o negócio Coloca aqui Eu tô derrotando Ó, calma aí, galera Que isso Ele varou Ele varou Ele varou o negócio Ele varou Ele varou Ele deu tiro e varou Ele varou a madeira Não é possível Calma Se liga, galera É agora Derrotei Derrotei todos Eu sou muito bom Na moral Derrotei aqui, ó Derrotei esses aqui Derrotei tudo Mano, você não tem ideia Eu nem ententei E eu derrotei todos os monstros que estavam no laguinho Que estavam zoando o nosso barraco, velho Muito bom, Kira Falei que não ia desistir, mano Boa, mano Aí sim Quase que desisti Quase que desisti Mas por causa que senão o vídeo ia dar 30 minutos Verdade Mas eu consegui Eu consegui, mano Boa, boa Deixa eu tirar Vamos tirar esses itens aqui Não tem mais Não tem mais Coisa no baú Calma aí Mano, tanca eles Tanca eles Aqui não tem ninguém Fui derrotado Meus itens ficaram aí dentro Boa, calma aí Vamos derrotar eles Não vou desistir, não Eu tô derrotando um aqui Já tomou Nossa Mano, eu sou bom Jogando isso aqui, na moral Meu Deus Eu tô desviando de todo mundo Calma Boa Boa Já dei duas pancadas Mais uma nesse Mais uma nesse Desvia Ai Não Boa Consegui derrotar mais um Maluco Maluco, beleza Na moral Que que é isso, mano Aulinha de Minecraft aqui Nesse vídeo Nossa Boa, deu Eu dei mais um também Boa Meu amigo Nossa, velho Mano, eu achei que a gente Usava o portal De umas maneiras Mais simples Mas a gente usou De 500 bilhões De maneiras diferentes Olha a doideira Que ficou isso aqui Já peguei todos os itens Aí eu derrotei tudo Você viu Boa, deu bom, mano Mano, é muito mais da hora Jogar o Minecraft Com esses portais Sim, é diferente, né Muito da hora Ó, cadê as madeiras Você pegou as madeiras aí? Ih, mano Eu tenho aqui 15 madeiras Boa Então é isso, galera Eu tô com uma calça aqui Ó, dos zumbis Que eu peguei pra me proteger Meti a machadada O Kira conseguiu levar isso pra longe Deu tempo de eu pegar uns itens no baú E deu tudo certo Trabalho em equipe Com as portais guns Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E fomos Yey